Fala Bebedores do Suco de Cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje a gente vai falar dos quatro sistemas de medição de pH que nós temos aqui na frente, o Axo 90, o chinesinho que é tão famoso por vocês aí, o medidor de pH de fitinha e aquele da gotinha que é esse cara aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer uma medição do cloro do meu filtro, que eu quero mostrar para vocês se tem cloro ou não na saída do filtro que tem de três elementos, que tem um elemento de carvão ativado, um elemento de partícula e um elemento de ionizador e vou fazer a medição do sistema de pH. Então vamos acompanhar o vídeo. Antes, queria falar do clube de benefícios do Doutor Cerveja, acessem a Cresce Cervejeira ou o meu Instagram para saber mais, conheçam os benefícios, o valor de assinatura é baixinho, R$15,00 por mês ou R$160,00 por ano e vale muito a pena por conta dos benefícios que nós temos trazido. Então acompanhem lá e vamos fazer o vídeo aqui agora. Vamos lá, galera! Então a gente vai começar a fazer os testes aqui de pH. Então quem que eu vou testar hoje? Vou testar esse pH-metro chinês, que custou R$30,00 no mercado livre. Vou testar o Axo 90, que é o pH-metro que eu uso aqui, custa R$300,00 mais ou menos. Vou testar esse sisteminha aqui, que é de uma empresa de produto de piscina aqui da minha cidade. Ele tem três medidores, então aqui ó, cloro, pH e alcalinidade total. Vou fazer só cloro e pH. E vou testar esse cara aqui também, que é uma marca que vende produto para piscina. De antemão, já digo uma coisa para vocês. Eu comprei esses dois aqui para usar na piscina da minha casa. Só que a escala dele, ela começa em 6.2 e vai até 8.4. Então para cerveja a escala não está correta, tem que ser aquele de aquário. Mas para gente ter uma ideia se isso funciona ou não para gente usar para cerveja, esse daqui vai servir. Então eu vou fazer o teste, eu achando que é ideal para cerveja, que é o melhor que funciona, aí eu indico para vocês comprar o de piscina. Ou de piscina não, de aquário. Primeiro teste que eu vou fazer, eu vou medir o pH e o cloro da água do meu filtro, tá? O meu filtro, ele tem um filtro de carvão ativado só. Então o que eu fiz? Para fazer o teste mais honesto possível, eu deixei escorrer 10 litros d'água do meu filtro e peguei 200 ml depois desses 10 litros d'água. Então se tiver alguma coisa de cloro, vai aparecer aqui agora. O carvão ativado, ele tira 80 a 90% do cloro que passa por ele. Então pode ser que a gente tenha um resquício de cloro aqui ainda e eu vou indicar para vocês como é que eu tiro, tá? Então vamos lá, 4 gotinhas e vou fazer 4 gotinhas também para a gente medir o pH. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou deixar ele reagir, vou tampar aqui, vou dar aquela misturadinha de leve. Vou deixar ela um pouquinho aí e vou ver se eu acho um fundinho branco aqui para a gente comparar. pegar uma folha de papel aqui ó, que eu tenho aqui na cozinha, para a gente fazer um fundinho branco para ver se a gente consegue ver uma medição ou não. Então vamos lá. O cloro, ele apareceu um pouquinho de cloro aqui ó, abaixo de 0,5. Tá bem clarinho, mas tem um pouquinho. aqui. Isso daqui pode gerar clorofenol na cerveja. Como que eu faço para resolver isso daqui? Eu aqueço minha água antes de começar a abraçagem. Então esse pouquinho de cloro que sobra, durante o aquecimento para abraçagem ele vai embora. E por que que eu digo isso para vocês? Porque minha cerveja não tem clorofenol. A gente ganhou medalha esse ano com cerveja Lager, que é extremamente neutra, zero clorofenol. Então o filtro ele tá funcional. A única questão é que eu preciso aquecer antes de começar a abraçagem, porque senão esse cloro aqui pode dar clorofenol. Uma outra situação seria colocar mais dois elementos de carvão ativado, também resolveria. E uma terceira possibilidade é o uso do ácido ascórbico, que é a vitamina C, que ele também vai eliminar esse cloro aqui. Então a gente tem essas possibilidades. O pH a gente mediu 7,2 ó, tá com 7,2 que é a água da rua. É mais ou menos isso mesmo o nosso pH aqui, por volta de 6,5 até 8, depende da época do ano. Então 7,2 aqui ele tá medidinho. Então agora a gente tem essas informações. Eu tenho menos de meio ppm de cloro, mais um pH de 7,2. Então agora eu vou fazer a calibração dos meus pH. Eu não vou fazer a calibração nos três, nas três soluções do chinesinho, porque ele não segura a calibração. Eu vou só calibrar o ácido nas três, então vou dar uma misturada na solução para homogeneizar. Vou colocar um dedinho ali, só para molhar o eletrodo. Vou fazer isso com todas elas. O ácido eu vou calibrar nas três, mas o chinês eu vou calibrar só no 7, que é o mais próximo do que a gente usa. E aí 5,5, 5,8 mais ou menos durante a abraçagem. Depois, quando eu for medir na cerveja pronta, eu posso calibrar ele mais baixo, né, por volta no tampão 4, na solução tampão 4. Mas agora como a gente vai fazer para a abraçagem, eu vou fazer em 7 apenas. Então aqui agora, vou fazer a calibragem do ácido. O meu ácido estava com a bateria ruim, eu acabei de trocar a bateria dele e está com a bateria novinha. Vamos calibrar ele rapidinho aqui. Então vamos lá. Trouxe um rolo de papel aqui para que a gente consiga secar a pontinha de prova. Eu vou dar uma lavadinha na solução de cloreto de potássio, vou secar. Daí eu vou calibrar ele em 7. A solução tampão, ela está um pouquinho mais fria do que deveria. Deveria estar em 20 graus, mais ou menos. Só que como esses pHmetros, eles têm a função ATC, então ele corrige. Então, embora eu não seja muito fã, mas hoje está muito frio aqui em Campinas, não tem o que fazer. Então a gente vai ter que utilizar ele na função ATC mesmo. Vou calibrar ele. Como esse processo de calibragem é um pouquinho demorado e a gente tem um vídeo já no canal falando sobre isso, estou deixando o link aí em cima. Assim que estiver calibrado, eu volto para mostrar para vocês as medições. Então vou deixar só ele calibrar no 7 aqui e vou cortar o vídeo. Olha lá, calibrou. Beleza. Já está calibrado em 7. A gente já volta para fazer as medições de teste. Vamos lá, eu vou calibrar agora. O AXO 90 já está calibrado, eu vou calibrar o chinês. Uma coisa interessante, o chinês, eu preciso colocar ele na solução tampão e esperar mais ou menos um minuto para ele estabilizar. Eu já coloquei aqui faz uns 45 segundos, mais ou menos. Ele parou em 6.7. Vou trazer mais pertinho aqui, ó, para vocês enxergarem. 6.7, 6.8, tá variando um pouquinho. Então agora ele tem uma chavetinha aqui atrás. Vou encaixar a chavinha de fenda ali, ó. Não é algo muito... Aí foi. Aqui está 7 agora, ó. Agora 7, ó. Perfeito. Está variando ali 7, 7.1. Estabilizou em 7. Beleza. Então agora a gente vai começar as medições. Vamos lá. Vou pegar a mesma água lá do... do meu... do meu filtro. Vou abrir aqui um pouquinho. Vou encostar aqui. E vou chamar um zoomzinho aqui. Então agora vou colocar aqui o chinêszinho. Está lá. Ele está medindo... 7.5. Vou deixar ele um pouquinho ali. 7.6. Ali, 7.5. Mais ou menos. Aqui, nessa medição, deu por volta de 6.8. Vou pegar um papelzinho aqui, ó. É, está dando... Não, por volta de 7.2. Está essa cor aqui, ó. 7.2. Então, ali, 7.4. Agora, está... Assim, está uma diferença de... De 0.2 é bastante, mas está medindo. Quem não tem cão, caça como gato. Vamos ver o que o Axo vai mostrar. O Axo está calibradinho, bonitinho. Tem uma homogeneizada na solução. 7.1. Está variando entre 7 e 7.1. A leitura aqui é 7.1. Se você ler o manual do Axo, ele fala que você tem que homogeneizar a... a solução e medir. Preparou em 7. Agora, vamos ver... Aqui, eu vou considerar a leitura do Axo como 7. Porque foi onde ele parou. Vou pegar... a fitinha da... HTH. Aqui no manual fala que a gente tem que mergulhar... e já tirar e esperar 30 segundos. Eu vou esperar ela aqui. Se a gente comparar, ele está livre de cloro aqui. E o pH está entre 7 e 6.2. Está mais próximo do 7 aqui a cor. Está vendo? Ele não está próximo do 7.4. Está no 7. Então, eu diria que a leitura que a gente fez com o Axo, ela está bem próxima do real, considerando que a gente tem essa fitinha aqui que está dando 7 e essa fitinha aqui que está dando 7.2. Das medições que eu fiz, a que mais destoou foi a do chinês. Porque aqui, ó, está claramente no 7. Não está no 7.4 e não está no 6.2. Está praticamente no 7. Aqui a gente tem uma medição que está perto do 7.2. Vou colocar um papelzinho branco atrás para vocês compararem. Aqui, ó. A gente tem uma medição que está aqui, ó. 7.2. E o Axo, ele deu para a gente 7 de medida. E o chinês deu uma medição de 7.4. O Axo está em 7. E o chinês 7.2 7.1 Agora ele já está dando outra leitura. Então, o que que eu posso levar a crer? Qual a conclusão que eu achei? Esse cara aqui funciona? Funciona? Mas ele tem uma variaçãozinha. Para você ter um norte ele pode ser legal. Mas eu acho mais confiável usar essa bagacinha aqui porque ele me parece que está dando uma leitura muito mais exata do que esse cara aqui. E por que que eu digo isso? Eu fiz quatro medições. Três medições estão muito mais próximas umas das outras. E esse daqui ele deu uma primeira medida fora e agora ele está dando aqui 7.2. Então eu não sei se eu posso confiar ou não. Vamos ver como que está a calibragem dele. Então, ó. Eu tirei da solução vou dar uma enxagladinha no cloreto e vamos ver como é que está a calibragem dele. Ele já perdeu até a calibragem. Ele está dando 6.9. Agora ele bateu. Está dando igualzinho estava. Então ele não perdeu a calibragem. Está certinho. Primeiro momento eu achei que ele tivesse perdido mas não perdeu. Então assim para quem não tem nada eu acho que esse chinês aqui atende muito. Então assim melhor que nada é esse cara aqui. eu quero ter um pouquinho mais de confiabilidade. Eu acho que você pode vir para a fitinha. A fitinha me parece que ela está dando um pouco mais de exatidão do que o o amarelinho o chinês. Esse cara aqui para quem não tem nada também serve. Ah, quero ter um pouco mais de confiabilidade e tem o orçamento aí eu acho e esse daqui nem é o melhor da Axo. A Axo ela tem um superior a esse daqui só que é bem caro custa acho que uns 700 reais mais ou menos. E eu acho que não justifica para a gente. Mas dos quatro sistemas que a gente usou aqui hoje todos mostraram resultados que são de certa forma positivos e dá para usar. Agora eu vou fazer mais uma medição que é da água da minha piscina que está meio zoada e aí eu quero fazer esse comparativo com esses pH-metros também. Então vamos lá. Vamos ver por que eu estou fazendo isso porque a gente vai ter uma variação de pH e eu quero saber o que os pH-metros vão mostrar. Então o Axo ele está mostrando 7.5 Está lá 7.5 vou trocar agora o pH-metros vou colocar esse cara aqui vou dar uma lavadinha nele vou secar ele deu uma leitura lá em cima por volta de 8 8.1 a diferença que ele está dando aqui é muito grande se eu tenho um mostro a 5.6 que está mostrando 5.5 por exemplo ele vai dar uma diferença na cor da cerveja brutal pode trazer um pouco da distingência assim meio ponto aqui é muita coisa é bastante mas eu quero medir com a fitinha para ver o que a fitinha vai mostrar eu vou colocar tanto nesse nesse que pinga as gotinhas quanto no de fitinha então vamos no de gotinha primeiro vou colocar aqui 4 gotinhas nele beleza vou dar aquela misturadinha para dar uma homogeneizada e vou medir na fitinha também do HTH agora vou esperar 30 segundinhos aqui aqui a gente já teve uma variação que foi nítida a gente tem um pH agora aqui claramente por volta de 7.5 ele está entre o 7.4 e o 7.5 está bem próximo do 7.6 aqui aqui ele não está lá para cima por volta de 7.8 ou 8.2 que é o que mostrou o chinesinho para a gente e aí vamos ver esse daqui agora do 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 HTH ele está entre esses dois aqui ó se eu venho para cá tá fora eu venho para cá está dentro que é 7.4 a 7.8 eu diria que ele está por volta de 7.5 7.6 aqui ó aqui dentre esses parâmetros que nós usamos aqui pessoal eu diria que dentre os quatro esse daqui é o pior deles é o mais barato também custa 30 merréis esse daqui eu diria que é o segundo mais preciso esse daqui ou melhor esse daqui o terceiro mais preciso o segundo mais preciso e aqui eu diria que é o que a gente tem maior confiabilidade maior precisão é o que mais dá para confiar ah é porque é o mais caro não é porque é o que tem o range de precisão melhor definido esse esse é é é agrâmetro meu aqui ele tem três anos de uso nunca troquei o eletrodo eu troquei a pilha hoje que ele estava dando umas medições meio estranhas até pensei que fosse o eletrodo mas eu falei com o filipeira que é amigo meu lá da creche e ele que me sugeriu trocar as pilhas troquei as pilhas voltou a funcionar então é isso galera vamos lá encerrar o vídeo agora isso aí pessoal então mostrei para vocês a primeira coisa que foi o cloro do nosso sistema de filtragem a gente tem um pouquinho de cloro residual por volta de meio a 1 ppm aí tá mas é importante lembrar que pra gente retirar esse cloro a gente aquece a água antes da abraçagem tem outras formas de fazer sim você pode colocar mais elementos de filtragem porque o carvão ativado ele tira de 80 a 90 por cento do cloro que está na sua água ou se você coloca 80 a 90 por cento em três sequências você praticamente elimina esse cloro você vai tirar 80 a 90 por cento da primeira depois 80 a 90 por cento e depois de 80 a 90 por cento de 1 por cento então praticamente não sobra cloro nenhum então você coloca na sequência três filtros ou você ferve a água ou você pode usar o ácido ascórbico que é uma forma de tirar também se não me engano o meta de sulfito também é possível fazer essa retirada de cloro só que você precisa tomar um pouco de cuidado na utilização desse produto porque ele muda os aspectos sensoriais da cerveja e depois a gente foi para medição dos PH eu estava com o Atos 90 com a pilha ruim troquei a pilha ele ficou perfeito agora eu usei o chinê pela primeira vez e usei os dois sistemas de fitinho de gotinha o que me parece que eles são soluções bem interessantes e de baixo custo esse daqui custa 50 contas esse aqui custou acho que 39 reais mais ou menos mas o que eu diria não compre o para piscina compre o sistema para aquário porque o aquário ele trabalha com águas mais ácidas dependendo do tipo do peixe então os sistemas de medição de PH para aquário eles têm essa escala mais baixa do que 6 por exemplo o de piscina não porque o range da piscina é por volta de 7 até 8 então ele vai tender a medir águas mais alcalinas não precisa medir água tão ácida então ele não vai servir para cerveja mas o que eu quis fazer foi testar para ver se o sistema funciona eu usei coisas que eu tenho aqui em casa agâmetro chinesinho ele pegou a calibragem de 7 e a gente conseguiu utilizar na água que estava por volta de 7 7.2 ele mediu bem quando eu fui para uma água um pouco mais alcalina por volta de 6 ele mediu 8 então a gente teve uma mudança grande do parâmetro de medição dele embora ele tenha medida e o Axo 90 eu estou tendo como base tudo de uso dele então eu diria que ele é o mais próximo do preciso existe um Axo acima dele que eu não lembro qual qual número que tem um range de precisão muito maior esse daqui é 0,1 de precisão o outro é 0,01 então talvez aquele me desse uma medição ainda maior só que ele custa quase três vezes mais caro do que esse então o eu diria para vocês é o mais impreciso de todos embora seja o mais barato custou 30 no mercado livre ele é impreciso então se fosse para eu tomar uma decisão hoje não quisesse investir 300 reais num PH da Axo nesse Axo 90 eu iria para as fitinhas de aquário eu acho que elas vão servir muito bem para a finalidade da qual ela é construída então para medir o PH e vai melhorar o seu processo de fabricação de cerveja certamente você tendo um controle de PH melhor você vai ter maior estabilidade de cor você vai evitar distringência você vai ter melhor condição para lupulagem você vai melhorar a parte de fermentação então assim medir o PH é uma situação importante da cerveja um procedimento importante e vale muito a pena você investir nesse equipamento nem que seja na fitinha melhor do que não medir é medir com a fitinha beleza galera espero que o conteúdo tenha sido importante para vocês a gente está tentando trazer esses aspectos técnicos para melhorar a forma de produção e não adianta só produzir cerveja o importante é produzir cerveja boa e eu quero contribuir com vocês cada vez mais muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui curta nossos vídeos se inscreva no canal aperta o sininho para ficar por dentro das notificações eu te vejo lá na Cresce Cervejeira ou no Clube de Benefício Doutor Cerveja grande abraço tchau tchau